Fala aí galera, aqui quem tá falando é o Leo e nesse vídeo de hoje tô trazendo pra vocês algumas informações da versão japonesa do Dragon Ball Zerokan Battle Dessa vez pessoal a gente vai tá aproveitando pra comentar sobre mais alguns X-Times Awakens Porque no outro vídeo desse estilo a gente falou aí sobre os Amasutec E comentamos aí também sobre o Vegeta, o Madi Vegeta e o Goku Super Saiyajin 2 Anjo que receberiam também X-Times Awakens E agora temos os detalhes, as informações aqui sobre eles Então o jogo mesmo divulgou e além disso temos alguns outros cards, o Goku Super Saiyajin 2 que também receberam X-Times Awakens Então vamos aproveitar esse vídeo pra falar sobre toda essa galera Então começando aqui pelo Goku, aquilo como eu falei né, a gente já tinha, até imaginei algumas coisas que poderiam estar sendo alteradas aí nesses cards Mas que realmente foi uma surpresa, porque são cards que tem o Dokkan Awakens aí recente, tá, não tem muito tempo E além do mais, são cards aí também úteis em certo ponto, então foi algo assim não muito esperado né, esse X-Times Awakens Mas enfim, já que chegou, vamos aproveitar, inclusive tá comentando sobre eles Então, bom, mantendo na mesma estrutura né, da Leader Skill, ele já era Leader Goku Family e também do tipo dele, porém agora Oferecendo 130% nos stats aí pra sua categoria ou 100% pro seu tipo Então, lembrando aqui né, como era naturalmente, 120% e 90% Então apenas um aumento aí de 10% né, nos valores aí dos atributos E também no Super Ataque, aumentando agora Ataque e Defesa por um turno, aumentando bastante né, Ataque e Defesa por um turno E causando Supreme Damage ao inimigo Eu acho que na forma normal era só defesa justamente, então agora aumenta pelos dois lados né, ofensivamente e defensivamente E na passiva, continua mudando os Orbs STR pra AGL, além de receber 20% de Ataque, 10% de Defesa e recuperar 10 mil de vida por cada Orbs de Ki obtido Então, se mantendo na mesma estrutura né, de Card Nuker, porém agora com valores aí muito mais interessantes E além disso, ao enfrentar um adversário da categoria Vegeta Family, recebe mais 5% de Ataque e Defesa em Adicional por cada Orbs de Ki obtido Então, fechando aí exatamente 25% de Ataque e 15% de Defesa se o adversário for aí da categoria Vegeta Family Então, só pra comparar os valores né, que inclusive eu nem lembro Mas era 17 e 7 e receberam mais 3% de Ataque e Defesa Então agora, arredondaram esses números né, 20%, 10% e 5% de Adicional, além dos 10 mil de Defesa que anteriormente era esse número aí cheio de 7 Então, é muito bacana tá, porque numa situação dessa você consegue recuperar bastante vida Tá lembrando que ele próprio gera os Orbs aí Então, com isso consegue tá adquirindo bastante né, ou pelo menos um número razoável E, sei lá, se você pegar 5 Orbs, é 50 mil de vida que você vai tá recuperando Os times hoje em dia com 400 mil né, 500 mil às vezes de valor de vida Então, chega a ser pelo menos aí 10% né, desse valor da vida Então, é um aumento bem considerável E claro, pegando aí mais Orbs, né, conseguindo mudar muitos aí do campo Você, muitas vezes pode até encher a barra de vida novamente Então, num evento lendário aí do Goku, né, e de repente Eu já tentei utilizar esse cara no Super AGL Pra fazer o evento do Battle Road sem a utilização de itens Aí com o time mono Mas, é, ainda não tive sucesso Porém, com esse X-Men's Awakened, torna muito mais fácil né Porque, além de ser um card aí mais forte, né Tendo um aumento tanto de ataque quanto de defesa no Super E recuperando esse valor todo Vai ajudar aí bastante Então, já fica aí a espera, né Desse X-Men's Awakened pra poder tá utilizando ele dessa maneira Então, nas categorias, né Só lembrando, além do Goku Family, que ele lidera Madibu Saga, Resurrected Warriors Pure Sane, Guerreiros do Outro Mundo E Super Saiyajin 2 Lembrando que ele tem aí o seu rival, né Vamos chamar assim, que é o card principal, né O líder da categoria Guerreiros do Outro Mundo Que é o próprio Goku Super Saiyajin 2 Anjo Então, com isso, um acaba anulando o outro E aí, com esse X-Men's Awakened agora Você pode até pensar, né Dependendo da situação, em qual card tá utilizando Então, isso, de certa forma, é um problema Mas, no caso do Vegeta, que a gente vai ver na sequência Já não ocorre isso Então, é um card muito bom Linka super bem com vários personagens, né De todas essas categorias Então, com certeza Já era bem útil, né Já era bem interessante Porém, assim, não tinha uma grande relevância, né Você não deixava ele lá no topo da lista Pra tá incluindo aí nos times Porém, agora, né Cria aquela dúvida Pô, será que eu coloco esse cara? Será que eu troco pelo outro? Então, isso, com certeza, vai tá acontecendo Nesse momento E, bom, aqui os stats, né São valores muito bons Mais de 16 mil de vida E também de ataque E 11 mil de defesa Então, muito bacana Estando aí 100%, né E aqui, passando pro Mad Vegeta E aí, a estrutura é basicamente a mesma, né Questão de Leader Skill Muda, claro, a categoria Aí, pro Vegeta Family Também aumentando ataque e defesa Por um turno, no super ataque Aqui, ele aumentava ataque Então, era aquela coisa que ocorre com vários cards Do Goku e do Vegeta, né Eles são iguais Porém, mudando algumas propriedades Então, um aumenta defesa Outro aumenta ataque O outro ganha mais defesa Outro ganha mais ataque Então, os valores As coisas são as mesmas Só muda aí as propriedades E, nos Orbs Ele muda o AGL pro STR E recebe também 20% de ataque e defesa Aqui, no caso, ataque e defesa 20% Por Orbs de Ki obtido E ganha um adicional de mais 5% de ataque e defesa Por cada Orbs obtido Ao enfrentar o adversário Goku Family Então, o evento lendário do Goku Vai estar recebendo, naturalmente 25% de ataque e defesa Por cada Orbs Que ele adquirir Então, tem essa pequena diferença, né Ele não recupera a vida Mas, na compensação O valor de defesa que ele adquire É mais alto No caso, é o dobro Que o do Goku Então, são valores iguais Tanto de ataque e defesa Por Orbs obtido Ou seja, é um Nuker Aí, de respeito E, bom Os links aqui Aquela coisa padrão, né Over the Flash Saiyan Pride Enfim E categorias Modbus Saga Resurrected Pure Sane World Rivals Super Saiyan 2 E Vegeta Family Que ele lidera É claro E aqui, nesse caso Já é diferente, né Porque O novo card do Vegeta Ele é Vegeta Super Saiyan 2 O líder Dos Super Saiyan 2 Então, não conflita Com esse maluco Claro que Os outros Mad Vegeta Tem esse problema também O LR O TEC Que futuramente vai ter O Maximus Awakened Não anunciado Mas, dá pra acreditar que sim Então, nessas situações aí Vai variar do momento, né E do De qual card Vale mais a pena Tá utilizando Porém, em questão do líder principal Do card novo Não há esse problema Como tem aí Com o Goku Então, você pode Utilizar Inclusive Eu acho que até deve Porque É um bom parceiro O Vegeta se transforma Vira uma de Vegeta Então, se linkar um com o outro Obviamente Vai dar aí Super bom Então Fica aí também Essa sugestão E, nos stats 15 mil de vida 18 mil de ataque E 10 mil de defesa Então O ataque aqui Supera bastante Em comparação com O Goku Então, fechamos aí A minha grande dúvida Era mais pela questão Da Leader Skill Do que eles fariam Teve um aumento aí Bem simples, né De 10% Mas aí depois Eu me lembrei Que já teve algo desse tipo, né Com o Broly AGL Então, no caso aqui Foi até menos Porque ele é um líder 120% Tudo bem que o Piercing, né É uma categoria Muito mais ampla Mas Acho que nem tanto, né Porque a gente tá tratando De Goku Family aqui Então, meio que empata E aí, no caso Ficou 120% E pro tipo dele Também É 100% No caso até específico Extreme AGL Aqui não Aqui é STR E AGL Então você pode até misturar A essa turma Mas eu Não me lembrava E aí depois Que eu vi Que eu me dei conta Que o Broly já fazia isso, né Porém Até foi com Com valor menor Mas enfim Então São esses cards aqui Do Goku Super Saiyan 2 Anjo E Do Mad Vegeta O Extreme Zé Weekend deles Já tá aí disponível E aí os outros E aí os outros Goku's Que eu comentei, né Nós temos Todos eles, né Sendo Super Saiyan 2 AGL Físico E Tech Então não sei se todos Estão familiarizados Com esses personagens São cards aí Muito antigos Tá Por exemplo A gente pode até ver aqui O Dokkan Awaken, tá O Dokkan Awaken É 2016 no JP 2017 no Ó Dois anos já Três aliás No global É Aqui também a mesma coisa Que foram todos ao mesmo tempo, né Com as mesmas medalhas Então É Tudo em janeiro de 2017 No global Então ou seja Três anos E quando chegar no global Já vai ser três anos e meio Pode ter certeza Então Olha só A diferença, né Então nesse caso sim Eram Extreme Zé Weekend Necessários Então começando aqui Pelo AGL É Algo que eles tem em comum Todos eles Eram Né E são suportes Então no caso É Pela data, né Pelo momento deles Analisando Com base No que temos hoje em dia É totalmente tosco, né As habilidades Né As passivas Desses cards O menos pior Que ainda dava pra ser utilizado Era o físico Mas os outros Né O AGL E o Tech Realmente não tinha Condição Porque Olha só A passiva dele Três de Ki Pra todos os aliados Quando a vida estiver 99% Ou abaixo Então Três de Ki Só isso E ainda com restrição de vida Por mais que seja 99% Então agora Então agora Né Com esse X-Men's Awakened Leader Skill Não vou nem abordar muito Mas no super ataque Tem aí Supreme Damage E aumentando o ataque Por seis turnos Então ele tinha isso Porém Por três turnos Então um aumento aí Né Da duração E na passiva Agora recebe naturalmente 70% de ataque E defesa Oferece 30% de ataque E também Três de Ki Para os aliados Sem restrição de vida E também 30% de defesa Para os aliados Da categoria Super Saiyajin 2 Ou seja É um suporte Até que Universal Né Mas também focado Na categoria Super Saiyajin 2 Como a gente vai ver Também Em relação aos outros cards Né Do Goku Super Saiyajin 2 Então É Bom Muito bom Né Um suporte que ele já era Né Um suporte de Ki Porém agora oferecendo Ataque E também defesa Para alguns cards Específicos E tendo O seu aumento natural Né De ataque E defesa Então não fica limitado Somente A isso Então No fim das contas Ele recebe 3 de Ki E 100% De ataque e defesa Na sua passiva Então Bem legal Um ponto É que por ser um card Muito antigo Ele não tem o Prepare for Battle Tá Tem o Charter The Limit Tem o Golden Warrior É Alguns outros links Mas O Prepare for Battle Ele não possui E Categorias Mod Busaga Pure Saiyajin Goku Family Kamehameha E claro Super Saiyajin 2 Então aqui Os valores dele Aqui assim Não vai mudar Muita coisa Porque não é um card Feito Para causar dano Mas vai ter Um Um pouco disso Passando aqui Para o físico Como eu falei Era o menos pior Que dava Para ser utilizado Mais ou menos Então só para relembrar Ele oferecia 2 de Ki E 20% de ataque Para todos Os aliados Então Assim no início Quando chegou A categoria Mod Busaga Ele era até Um card Recomendado Era um Bom suporte Para essa categoria Tinha bons links Já nesse caso Ele tem o Prepare for Battle Então o diferencial E servia bem Para essa categoria Mas agora com o Maximus Awakened Tem um aumento de defesa No super ataque Algo que ele não tinha Nada Somente Supreme Damage Então agora Com o aumento de defesa Bacana Por eventos mais longos Como a gente já está Acostumado E na passiva Também recebendo 70% de ataque e defesa Também oferecendo Trade Ki Só que agora 30% de defesa Para todos os aliados E 30% de ataque Para os aliados Da categoria Super Saiyan 2 Ou seja Igual ao AGL Porém mudando a questão De suporte De defesa E de ataque Então a defesa Ele oferece Naturalmente Para todo mundo E o ataque Somente para cards Super Saiyan 2 E a diferença É justamente essa O Prepare For Battle Questão de categorias São exatamente as mesmas E agora Aqui os valores Também Bem equilibrados E o Tec Que Assim Eu acho É O AGL E o Tec Eram os mais podres Mas o Tec Ele oferecia 3 de Ki Para cards Tec E STR Então algo bem Tosco Só que ele já tinha Immense Damage Então um ponto bem curioso Não sei se todos Se atentaram A isso Ou já viram Essa propriedade Nesse card Mas ele tinha Immense Damage Esse cara Que foi o fruto De uma votação Da versão japonesa Não lembro Por meio de que Mas teve uma votação E aí Ele ficou em primeiro E por conta disso Recebeu Esse diferencial Com Immense Damage Que sinceramente Não mudava nada Porque era um card De suporte Não tinha nada De ataque E defesa Na passiva Então o fato De ele causar Immense Damage Era irrelevante Porém agora A situação Melhorou bastante Então no super ataque Além desse modificador Tem aumento de ataque De ataque e defesa Por um turno Então vai contribuir Para ele E continua Oferecendo 3 de Ki Porém agora Para todos Os aliados Sem restrição Aí de tipo E recebe Naturalmente Naturalmente não Mas recebe 77% de ataque e defesa Ao realizar um super ataque Além do adicional De 30% De ataque e defesa Por aliados Da categoria Super Saiyan 2 Atacando No mesmo turno Excluindo A ele próprio Então se tiver Mais 2 aliados Dessa categoria Junto com ele Na rotação Recebe Aí mais 60% De ataque e defesa Então Esse sim É totalmente focado Na questão De dano Claro também Se beneficiando Do seu modificador Immense Damage Categorias também São as mesmas E os valores 15 mil 15 mil E 10 mil Então Esse que é um card Já um pouco diferente Aí dos outros dois A proposta dele É totalmente diferente E também Nos links Muda um pouco Ele tem o Prepare for Battle Também Mas tem o Winfighter Algo que o outro Aqui não possui Inclusive ele tem 6 links Esse daqui Tem exatamente 7 Então Completo aí Certo? Então algumas pequenas Diferenças entre eles E esse aqui Se destacando mais Na questão Ofensiva Tá certo? Então Esses cards Que vão estar recebendo O Maximus Awakened Aí na sequência Então Assim Pra galera que não joga A versão japonesa Só pra esclarecer Até Pra você ficar ciente Quando chegar ao global Esses cards De X-Men's Area Do evento desse estilo Vários deles São Anunciados Juntos Então foi o caso Do Goku Gohan E Piccolo Teve também O Vegeta E o Tranks E agora Esses 3 cards Do Goku Super Saiyan 2 Então o que acontece Um é lançado Numa semana Sete dias depois É liberado O Maximus Awakened Do outro E sete dias depois Do outro card Aí também Então No caso O Tec já está disponível O AGL também E o físico Vai ser liberado Aí na próxima semana Então Você não consegue fazer Instantaneamente O Maximus Awakened Todos eles Tem que esperar Um período Aí pra estar Liberando Essa melhoria Tá bom? Então Desses cards É isso Espero que vocês Tenham Eles Aí à disposição Pra estar investindo Pra estar aproveitando E Caso seja Jogador focado Aí no global Já fique ligado Que esses cards Aí terão Essa melhoria Se você tiver Eles com investimento E tudo Já pode estar Se preparando Pra utilizar Essa galera Aí Muito bem Então por esse vídeo É isso E comente aí Se você já testou Esses personagens E o que você achou Dessas melhorias Tá bom? Mas vou encerrando por aqui Espero que vocês tenham gostado E se gostaram Não se esqueça De deixar aquele gostei E se inscrever Se não for inscrito no canal Então é isso daí Vou ficando por aqui Falou E até a próxima